Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica estatística, vamos agora para o próximo ensemble dessa nossa quinta aula, que é o ensemble grande canônico. O que eu vou fazer aqui agora vai seguir a mesma linha que eu fiz no ensemble das pressões, nessa mesma quinta aula, e também a mesma linha que eu segui no ensemble canônico, porque a metodologia para você trabalhar com os ensembles é muito semelhante. Então, seguindo a mesma metodologia, eu vou começar aqui falando qual é o contexto do ensemble grande canônico, para aí sim a gente poder pegar qual é a distribuição de probabilidades nesse ensemble. Porque lembrando, sempre que a gente vai fazer uma análise estatística de algum sistema, se a gente conhecer a distribuição de probabilidades, a gente consegue ter toda a informação estatística do nosso sistema. Então, enfim, da mesma forma como eu fiz os outros ensembles, eu vou construir aqui com vocês inicialmente, o primeiro aspecto é a nossa distribuição de probabilidades. Então vamos lá, do que se trata o ensemble grande canônico? O ensemble grande canônico é a descrição estatística, ele é o ensemble adequado para que a gente faça a descrição estatística de um sistema físico que está em contato com dois tipos de reservatório. No caso, esse reservatório seria um reservatório de temperatura e um reservatório de potencial químico. Já de cara, já dá para ter mais ou menos uma noção porque que, principalmente na graduação, a gente não tem um costume tão grande de trabalhar com ensemble grande canônico, que é por conta do potencial químico. A gente não tem tanto costume de abordar o potencial químico no nosso contexto de física, na graduação principalmente. E acaba que, como o ensemble grande canônico fixa o potencial químico, pelo menos num primeiro contato ele não é passado. Por isso que normalmente só é passado para a pós-graduação, e principalmente porque ele tem um apelo muito grande, como eu já comentei, para poder fazer o tratamento de sistemas quânticos. Mas bom, o que significa... Vamos lá, fixar a temperatura, a gente já sabe o que significa. A temperatura está relacionada ao grau de agitação nas partículas, então a gente sabe que se o nosso sistema tem a temperatura fixada, se o reservatório fixa a temperatura do sistema, o nosso sistema vai trocar energia com o reservatório, de forma a temperatura sempre será a mesma. Então se a temperatura do sistema tendência a aumentar, ele vai ceder energia para o reservatório. Se ela tendência a reduzir, o reservatório vai ceder energia para o sistema. Ele vai fazer essa troca para poder fixar a temperatura que é fixada por conta do reservatório. O reservatório fixar o potencial químico significa que ele vai permitir trocas de número de partículas com o nosso sistema. Da mesma forma que para um reservatório fixar a temperatura de um sistema, ele tem que permitir troca de energia, para um reservatório fixar a pressão de um sistema, ele tem que permitir trocas de volume, para que o reservatório fixe o que a gente chama de potencial químico, ele tem que permitir trocas do número de partículas com esse sistema. Então, enfim, esse é o nosso potencial grande canônico. Mas, bom, levando em conta que a gente tem esses dois tipos de reservatório, de temperatura e de potencial químico, que faz com que o nosso sistema troque energia e número de partículas com o sistema, como é que a gente vai fazer a nossa descrição estatística aqui de um sistema em contato com esses dois tipos de reservatório? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez em todos os outros ensembles, que é, se eu quero fazer a descrição estatística de um sistema que eu ainda não sei como é que faz, eu tenho que partir de alguma descrição estatística mais fundamental que eu já conheça. Qual distribuição, qual estatística é essa? Vai ser exatamente o ensemble microcanônico. A gente sempre parte do ensemble microcanônico porque ele, de fato, é a nossa descrição mais fundamental no ponto de vista estatístico. Tanto é que as probabilidades são dadas por princípio da contagem e a probabilidade de cada microestado, que é o que a gente foca na hora de pegar uma distribuição de probabilidades, ela é dada pelo postulado fundamental da mecânica estatística. É a única verdade a priori que a gente coloca para poder fazer estatística, de que todos os microestados de um sistema isolado são igualmente prováveis. Por isso que a gente sempre vai fazer essa associação com o microcanônico, porque a gente sempre vai partir do postulado fundamental da mecânica estatística. Então, ou seja, se eu quero fazer esse tipo de descrição de sistemas em contato com o reservatório de temperatura e de potencial químico, eu tenho que começar a deixar a nossa descrição física compatível com o ensemble microcanônico, para que a gente possa depois particularizar para o nosso sistema e ver exatamente como é que vai ser a distribuição para esse sistema específico com esses dois tipos de reservatório. Essa aula daqui, evidentemente, vai ser mais rápida do que a aula que eu cheguei com vocês na distribuição de Boltzmann no ensemble canônico e que eu cheguei com vocês na distribuição de probabilidades no ensemble das pressões. Por quê? Porque eu vou fazer aqui o mesmo procedimento, não muda em nada. A única coisa que vai ficar diferente é exatamente o termo que vai surgir por conta do reservatório de partículas. Mas o procedimento geral é idêntico, ok? Então, vamos lá. Para que eu possa tratar no ensemble microcanônico esse nosso problema, eu tenho que colocar em um sistema isolado o nosso reservatório e o nosso sistema físico. Por quê? Porque no ensemble microcanônico o sistema tem que ser isolado. E o nosso sistema aqui no ensemble grande canônico não é um sistema isolado. Por quê? Porque ele pode trocar energia e número de partículas com o reservatório. Então, para que seja um sistema isolado, a gente tem que colocar reservatório e sistema juntos, porque aí o total não troca nada. Eles só trocam nessas características entre si. Então, aqui a gente tem o nosso reservatório. Então, vamos lá. Reservatório. Reservatório. E, no caso aqui, ele é um reservatório que fixa a temperatura e o potencial químico, ok? A partir do momento que esse nosso sistema é um sistema isolado, o que a gente pode falar? A gente pode falar aqui a energia do nosso reservatório, mais a energia do nosso sistema, que eu vou sempre representar sem nenhum índicezinho aqui embaixo, ok? Exatamente porque a gente quer fazer a descrição estatística do sistema físico de interesse. Então, eu já vou deixar a grandeza sem nenhum subscrito relacionado ao sistema físico que a gente está querendo escrever. Esse cara daqui vai ter que ser igual a um U0, que é constante, porque o nosso sistema é isolado. Além disso, a gente também tem que o número de partículas do reservatório, mais o número de partículas do nosso sistema, ele tem que ser igual a um N0, que é constante, ok? Também poderia falar aqui o volume do reservatório mais o volume do nosso sistema tem que ser igual a um V0, que é constante. Mas como esse nosso reservatório, ele só é de temperatura e potencial químico, ou seja, ele vai trocar somente energia e número de partículas com o nosso sistema, o volume do reservatório não vai mudar e o volume do sistema não vai mudar. Então, meio que não tem muito sentido a gente escrever essa relação. Essas duas relações aqui, elas são relevantes de serem escritas. Por quê? Porque energia e número de partículas podem variar. Então, a gente tem que escrever como é que elas variam. A variação de um está relacionada com a variação do outro. Então, a gente tem essas duas relações daqui. Além dessas duas relações, que é pelo fato do sistema ser isolado, o que a gente consegue falar no ponto de vista de probabilidades, dado que a gente está fazendo a nossa descrição aqui, a princípio, pela unção microcanônica? A gente pode falar das probabilidades desse nosso sistema isolado, que é reservatório mais nosso sistema físico, ser encontrado em determinado macroestado, porque esse cara vai estar relacionado com o número de microestados acessíveis ao sistema. Então, o que a gente pode se perguntar é qual é a probabilidade de eu fazer uma medição do nosso sistema e encontrar ele com o reservatório tendo energia UR e o número de partículas NR e o nosso sistema físico de interesse tendo energia U e número de partículas N. E esse cara daqui é proporcional, ou seja, ele é igual a uma constante, vezes o quê? O número de microestados, tanto do reservatório quanto do nosso sistema físico, relacionado com esses microestados. Então, ou seja, como o número de microestados total é o produto dos microestados de cada sistema individual, esse cara daqui vai ser igual a C, aí ωR de URNR, e aqui ω do nosso sistema de UIN. Então, essa aqui é a probabilidade do nosso sistema ser encontrado em um determinado macroestado que tenha exatamente esses parâmetros daqui, que são os parâmetros que definem o macroestado de um sistema termodinâmico, de um sistema físico aqui, no caso, que a gente vai estar analisando, pensando no limite termodinâmico. Como a gente quer descrever estatisticamente esse nosso sistema daqui, é conveniente a gente descrever essa expressão somente em termos das características do sistema físico e não do reservatório. Para poder fazer isso, o que a gente faz? A gente reescreve esses dois caras aqui, a gente reescreve o R como sendo o zero menos U e a gente reescreve NR como sendo N zero menos N, porque a gente já troca pelo menos uma característica do reservatório e vai colocar só em termos do nosso sistema físico de interesses. Então, ou seja, a probabilidade do nosso sistema ser encontrado, desse nosso sistema físico daqui, ser encontrado em um determinado macroestado de energia U e número de partículas N nesse sistema todo, ou seja, a probabilidade aqui de U e N, vai ser igual a o quê? Vai ser igual a uma constante ωR de U0 menos U, N zero menos N, ω de U, N. Então, aqui já fizemos o primeiro passo, que é escrever essa nossa probabilidade em termos somente dos macroestados do nosso sistema de interesse. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer agora para que a gente consiga a descrição estatística do ensemble grande canônico? A gente tem que se perguntar agora é, qual é a probabilidade? Não deu obter o nosso sistema físico em um determinado macroestado, determinado por U e N. E sim, qual é a probabilidade do nosso sistema ser encontrado em um determinado microestado J que tenha uma energia J e que tenha um número de partículas N e J. Porque, relembrando, esse cara daqui é a probabilidade mais fundamental, que vai permitir com que a gente faça todas as análises estatísticas do nosso sistema. Por quê? Porque qualquer configuração do nosso sistema físico vai ser uma combinação de microestados. A partir das probabilidades dos microestados, você constrói todas as probabilidades, inclusive as do macroestado. Porque, lembrando, a probabilidade de um macroestado é uma combinação, é uma soma das probabilidades de cada microestado que o compõe. Então, esse cara daqui vai carregar mais informação para a gente. Tudo que a gente quiser descrever estatisticamente aqui do nosso sistema físico de interesse é feito a partir das probabilidades dos microestados, que são realmente os tijolinhos desse nosso sistema físico. Dado que a gente sabe a probabilidade do nosso sistema ser encontrado em determinado macroestado, como é que a gente faz a partir dessa expressão para poder obter aqui qual que vai ser a probabilidade do nosso sistema ser encontrado em um determinado microestado? Aqui é bem simples. A probabilidade do seu sistema ser encontrado em um macroestado não é a soma das probabilidades do seu sistema ser encontrado em todos os microestados associados àquele macroestado. Então, na prática, para a gente pegar a probabilidade de um único microestado, basta pegar esse ômega e colocar igual a 1. Por quê? Porque agora eu tenho um único microestado que eu quero saber. Se essa probabilidade é a soma, se essa probabilidade daqui de U e N é a soma das probabilidades de todos os microestados que possuem energia U e N, aqui vão aparecer quantos termos no somatório? Vão aparecer ômega U N, que é exatamente o número de microestados que possuem energia U e número de partículas N. Por isso que a gente pode chegar e colocar esse ômega igual a 1 para poder pegar a probabilidade de um único microestado. Aqui, igualzinho eu fiz no ensambul canônico e no ensambul das pressões. Ou seja, a probabilidade do nosso sistema ser encontrado em determinado microestado vai ser igual a quê? Vai ser C ômega R de U0 menos EJ N0 menos NJ vezes 1. Ou seja, a gente pode tirar esse 1 daqui. E aqui, perceba, eu estou mantendo mais ou menos aquela constância na anotação que eu estava utilizando, que era, eu estou usando o U para poder falar do macroestado. Como aqui eu estou falando do microestado, aí eu me refiro por E, ok? Tudo bem que esse EJ daqui tem a mesma energia do macroestado correspondente. Só que só para poder diferenciar o macroestado do microestado, eu gosto de colocar mais ou menos assim, eu acho que fica mais agradável. Enfim, isso é uma escolha minha. Se vocês não quiserem colocar EJ, quiserem colocar UJ o tempo inteiro, ou em vez de U, se vocês quiserem colocar E, fica a escolha de vocês. É só uma questão de anotação. Eu particularmente escrevo desse jeito, ok? Então, enfim, está aqui a nossa probabilidade em termos do ensemble microcanônico, de qual vai ser a probabilidade do nosso sistema físico, sem pensar no reservatório, ser encontrado com essas determinadas características aqui. Um microestado com essas determinadas características, ok? O que a gente faz agora? Mesma coisa. Aqui está em termos do ômega do reservatório. E eu gostaria que a nossa probabilidade fosse escrita em termos somente de elementos do nosso sistema, para que eu não precisasse pensar no reservatório na hora de fazer a nossa análise estatística. Como é que eu faço isso? Levando em conta aqui que tem o ômega do reservatório. E eu sei que existem duas características do reservatório, que são diretamente relacionadas, que são iguais às características do nosso sistema, que é temperatura e potencial químico. A ideia nossa vai ser o quê? Tentar escrever essa expressão de uma certa forma, que apareça um ln de ômega r, porque esse cara aqui vai estar relacionado com a entropia do nosso reservatório. E eu sei que temperatura e potencial químico do reservatório, que é igual à do nosso sistema físico, porque o reservatório fixa, está relacionado a derivadas desse cara. Então, a nossa ideia é escrever essa expressão em termos de um ln de ômega r, não em termos de ômega r, e arranjar também alguma outra forma de aparecerem derivadas desse ômega r. Que aqui eu vou fazer da mesma forma, vou expandir em série, com o mesmo argumento de que como reservatórios temos de potências maiores vão se cancelar. Enfim, vou fazer aqui o procedimento, mas você já deve ter mais ou menos entendido qual é a lógica por trás. Bom, levando em conta que eu quero que apareça ln de ômega r, o que eu faço? Em vez de escrever a probabilidade, eu vou escrever o logaritmo da probabilidade. Então, vou tirar o log dos dois lados. Aí que a gente vai ter ln de PJ vai ser igual a quê? Vai ser igual a ln de C mais ln de ômega r de Q, o zero menos EJ, e N0 menos NJ. Então, o primeiro passo, já fizemos, que é escrever esse cara em termos do ln de ômega r, e não em termos do ômega r em si. O que eu faço agora? Eu gostaria que aqui aparecessem derivadas do ômega r, exatamente para poder aparecer temperatura e potencial químico. E aí eu descrevo essas probabilidades em termos somente de características do sistema. Como é que a gente faz para aparecer derivadas? Eu posso expandir esse cara em série. Não pensando no quesito aproximativo, mas eu posso expandir esse cara em série mesmo. Nada me impede de expandir o ln de ômega r em torno de U0 e N0. E eu vou fazer isso exatamente porque vai aparecer as derivadas que eu quero. Então, esse cara daqui vai ser igual a quê? Vai ser igual a ln de C mais... Vamos expandir esse cara, então, em torno de U0 e V0. Então, aqui vai aparecer ln de ômega r no ponto que a gente está fazendo a nossa expansão. Então, está aqui o primeiro termo. Mais, agora vamos lá, derivada do nosso termo a ser expandido. Então, esse cara daqui. Derivada com relação ao primeiro parâmetro, que vai ser o parâmetro da energia. Então, aqui, derivada desse cara com relação à energia. E depois, pega essa derivada e avalia na energia igual a U0, que é exatamente o ponto em que a gente está fazendo essa expansão, vezes potência menos EJ. Aqui, na prática, seria o R igual a U0 e NR igual a N0, que é no ponto em que a gente está fazendo a expansão. Só que aqui, enfim, eu só vou colocar esse termo, porque como aqui está derivada somente com relação a U, eu vou somente deixar explícito o R igual a U0. Então, está aqui o nosso primeiro termo da expansão. Mais, segundo termo da expansão, derivada do ln de ômega r, com relação, agora, ao segundo termo que está sendo expandido, que é o número de partículas. Então, o número de partículas aqui do reservatório, avaliado em NR igual a N0, vezes o deslocamento em relação ao ponto que a gente está fazendo a expansão. Então, menos NJ. Mais, aí é que agora vem todos os outros termos de segunda, terceira, quarta ordem. Vamos lá. Primeiramente, eu não vou escrever esses termos aqui, pelo mesmo motivo que eu não escrevi das últimas vezes. Todos esses termos vão dar zero. Não é que eu estou aproximando e ignorando as potências maiores. Não. Esses termos definitivamente dão zero e eu vou explicar o porquê. Primeiro, para que fique claro o porquê, vamos ver o que significa cada um desses caras daqui. Vamos ver cada uma dessas parcelas aqui da expansão. Esse cara daqui é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 1 sobre K derivada da entropia do reservatório. Por quê? Porque eu sei que o nosso reservatório é um sistema termodinâmico. Então, se eu fizer SLN de ωR, eu sei que ele vai dar entropia. Como é que eu sei que ele é um sistema termodinâmico? Porque ele tem temperatura e potencial químico. Então, existe termodinâmica para ele. Esse cara daqui com relação a UR. E o que é derivada da entropia com relação à energia? Esse cara daqui é 1 sobre temperatura. Então, esse cara daqui vai ser 1 sobre KT. Esse parênteses daqui. Fazendo a mesma coisa, a mesma análise daqui. Vamos pegar quem que é esse cara daqui. Esse cara daqui vai ser o quê? Está relacionado com 1 sobre K, porque a entropia KLN de ω. E aqui, derivada da entropia do reservatório com relação ao número de partículas. Se vocês forem voltar na nossa descrição, esse cara daqui, ele dá menos µ sobre T. Então, esse cara daqui vai dar menos µ sobre KT. Sendo que o meu potencial químico. E aí, por conta disso, que eu não vou escrever aqui os outros termos de ordens maiores. Por quê? Porque aqui vão aparecer derivadas segundas, derivadas terceiras e por aí vai. Levando em consideração que é um reservatório de temperatura e de potencial químico, temperatura e potencial químico são constantes. Então, derivadas de segunda e terceira ordem é a mesma coisa de derivadas desses termos daqui, que são as primeiras ordens. Mas essas primeiras derivadas são constantes. Então, se eu fizer as segundas derivadas, vai dar a derivada de constante, que é zero. Terceiras derivadas, vai dar a derivada da derivada de constante, que é zero e por aí vai. Então, realmente, todos esses termos não é aproximação. Eles realmente dão zero, levando em conta que o nosso sistema tem temperatura e potencial químico fixado. Por quê? Porque é um reservatório, ok? Então, esses caras são constantes. Ou seja, no final de contas, o que a gente acabou de determinar foi que o ln dá a probabilidade de obter um determinado microestado. Ele vai ser o quê? Vai ser ln de C mais ln de ômega R de U0V0, que, pelo mesmo motivo anterior, dos últimos ensambos, constante, constante. Independente se esse cara está relacionado à entropia do reservatório ou não, esse cara é um valor constante, porque está relacionado com a entropia em um ponto específico, que é constante. Então, eu posso substituir todo esse cara daqui por uma única constante, que eu vou chamar de ln de C'. Estou substituindo todo o ln de constante, mais ln de constante, por ln de uma única outra constante que englobe todo mundo. Agora, vai ficar aqui mais, mais. Aí, a gente vai ter essa derivada 1 sobre KT vezes menos EJ. Então, menos EJ dividido por KT. E agora, esse cara daqui, mais. Aí, vai ter menos Mi sobre KT, que é esse termo aqui do parênteses, e vezes o menos NJ. Ou seja, mais NJ. Mi NJ, ok? Mais Mi NJ dividido por KT. Ok? Levando em conta que esse é o logaritmo da probabilidade, qual que vai ser, então, a probabilidade de um determinado microestado com energia EJ e número de partículas NJ ser medido, exponenciando esse cara daqui. Aqui vai dar o quê? Vai dar C' que multiplica exponencial de menos... Aí, aqui eu já vou colocar beta 1 sobre KT. É sempre importante, é sempre conveniente fazer essa definição. Então, beta EJ mais beta Mi NJ. Então, perceba, né? Quando a gente muda de ensemble para ensemble, dependendo do reservatório, o que muda são esses termos exponenciais. É realmente bem direto, né? É bem simples fazer essa associação entre os diferentes ensembles. O que a gente vai fazer agora? Olha só. Essa constante C', eu vou definir ela como sendo uma outra constante. Vou definir ela como sendo 1 sobre... E aqui eu vou colocar essa letra daqui, que é uma letra meio diferentona para a gente, uma letra grega, mas que, enfim, vai estar fazendo o mesmo papel do Z e do Y dos últimos ensembles. Para quem essa letra daqui não é nem um pouco familiar, só para deixar claro, ela é a letra XI maiúscula das letras gregas. Se vocês lembrarem, talvez vocês se lembrem do XI minúsculo, que é essa letra daqui. Então, a gente tem o XI maiúsculo e o XI minúsculo. Não tem nada a ver uma letra com a outra, a maiúscula com a minúscula. Mas, enfim, é o XI maiúsculo que a gente tradicionalmente usa para poder fazer aqui a nossa normalização. Ele está fazendo o papel de quê? De uma função de partição. Na prática, esse XI daqui é o que a gente chama de função de partição do ensemble grande canônico ou grande função de partição. E como é que a gente faz para calcular essa função de partição? Mesma ideia que a gente aplicou nos últimos ensembles. Somatório de todas as probabilidades tem que ser igual a 1. Por quê? Porque a probabilidade de você medir o seu sistema em algum microestado é 100%, ok? Esse caso daqui vai ser igual a quê? Vai ser 1 sobre grande função de partição, que é uma constante, posso tirar do somatório. Somatório em J disponencial de menos beta é J mais beta mi NJ, ok? Ajeitando aqui o termo, passando esse caso daqui para o outro lado, da igualdade, o que a gente acaba de obter? A gente acaba de obter que a nossa grande função de partição, ou a função de partição do ensemble grande canônico, vai ser igual a quê? Vai ser um somatório em todos os microestados de exponencial de menos beta é J mais beta mi NJ, que é exatamente a nossa normalização da distribuição de probabilidade. Então, está aqui o nosso ensemble grande canônico, as probabilidades, a distribuição de probabilidade está aqui determinada com sucesso. Além dessa forma daqui de se escrever a distribuição de probabilidade do ensemble grande canônico, também existe uma outra maneira que é muito conveniente para poder fazer a conta, que é definindo uma constante Z que a gente chama de fugacidade. A gente chama de constante Z exponencial de beta mi, ok? Isso facilita bastante. Se a gente definir dessa forma, a gente consegue reescrever a nossa distribuição de probabilidade de um jeito que, aqui no caso, é a mesma coisa, ok? Só que para fazer algumas contas, vocês vão ver que vai facilitar bastante, ok? Então, olha só, a gente separaria esse cara como exponencial de, aqui no caso, de mais beta mi NJ, ok? Esse cara daqui é a mesma coisa, né? Que exponencial de beta mi elevado a N, né? Porque aí você multiplica os expoentes. E esse cara daqui é exatamente Z. Então, a gente pode escrever a nossa função, a nossa distribuição, perdão, do ensemble grande canônico como sendo um sob função de partição, né? vai aqui Z elevado a NJ, né? E aqui, mesma coisa, né? Então, eu posso colocar aqui somatório, que vai aparecer um Z elevado a NJ. Então, Z elevado a NJ, né? Nesse primeiro, nesse estágio daqui, né? Que eu só estou apresentando para vocês a distribuição de probabilidade, né? Talvez não fique muito claro que isso realmente traz alguma vantagem, definir essa fugacidade e tudo. Mas vocês vão ver que nos próximos vídeos, né? Que eu vou fazer algumas contas aqui no ensemble grande canônico, como é que isso facilita um bocado. Agora, olha só, essa forma que a gente escreveu a grande função de partição, ela sugere que a grande função de partição vai ter relação com o quê? Com a função de partição canônica. Olha só, aqui apareceu o somatório nos microestados, e aqui tem uma exponencial de menos b até j. Essa expressão daqui sugere que a gente pode fazer com a grande função de partição algo semelhante a que a gente fez com a função de partição do ensemble das pressões, que é escrever a função de partição desse ensemble em termos da função de partição canônica. E, de fato, a gente pode fazer isso. Eu vou até fazer isso, não sei nem por que eu já quadriculei de vermelho essa daqui. Enfim, dá para melhorar ela um pouquinho. Aqui, no caso, como eu já estou usando o z desse jeito para a função de partição, o que eu vou fazer, eu vou definir a fugacidade com z minúsculo, ok? Eu vou colocar aqui um z minúsculo, um z cursivo minúsculo. Se eu colocar um z de forma minúsculo, o meu z maiúsculo e o meu z minúsculo é igual, só muda o tamanho. Então, para não confundir, a fugacidade eu vou colocar esse z daqui, beleza? Então, enfim, aí, ou seja, a gente vai ter a fugacidade, o z aqui. Como é que a gente faz para poder escrever esse cara em termos da função de partição canônica? Bom, somar em todos os microestados com energia EJ e com o número de partículas NJ, esse somatório pode ser separado em primeiro soma as energias e depois soma o número de partículas. Ou seja, esse somatório daqui pode ser escrito da seguinte forma. Primeiro vamos somar com relação às energias e depois vamos somar com relação ao número de partículas de z elevado a n exponencial de menos beta energia. Por que a gente pode fazer isso? O que a gente faz é o seguinte, esses dois caras que aparecem aqui, EJ e NJ, são energia e número de partículas de um determinado microestado. Então, eu não posso misturar energia e número de partículas de microestados diferentes. Quando eu faço isso daqui, primeiro somar na energia, o que significa? Significa o seguinte, olha, pega um determinado número de partículas, fixa o número de partículas. Porque para esse somatório daqui, o primeiro somatório, o número de partículas é constante. Então, fixa o número de partículas. Agora, o que a gente faz? Vamos fazer o somatório desse cara daqui para todas as energias atreladas a esse número de partículas que foi fixado. Quando eu faço isso, esse cara daqui, esse z elevado a n, ele é constante, porque primeiro eu estou fazendo o somatório nas energias, então ele pode sair aqui desse primeiro somatório. E o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho exponencial, soma de exponencial de menos beta energia, sendo que essa energia é a energia com o número n fixado. Ou seja, esse cara daqui é a função de partição do ansambul canônico quando a gente leva em conta um número fixo de partículas, que não é o caso que acontece aqui, porque no ansambul grande canônico o número de partículas pode variar. Mas então perceba, esse cara daqui é uma função da temperatura, porque envolve o beta, e é uma função do número de partículas. Agora sim, o que a gente vai ter? A gente vai ter a nossa grande função de partição, ou seja, a gente vai ter aqui a nossa grande função de partição, escrita como? como sendo somatório no número de partículas da fugacidade elevado a n, e aqui a nossa função de partição do ansambul canônico mesmo. Essa expressão daqui vai ajudar bastante a gente, porque, exatamente pelo fato de que a gente calcula mais facilmente a função de partição do ansambul canônico, porque ele só leva em consideração as energias dos microestados, e depois basta fazer um somatório aqui, envolvendo um termo com as partículas, que vai meio que adaptar o ansambul canônico a também um reservatório de partículas de forma muito semelhante à que aconteceu no ansambul das pressões. Se vocês repararem, se vocês voltarem lá no ansambul das pressões, a relação é bem análoga. A gente tinha exatamente a função de partição e um termo envolvendo um somatório que meio que fazia essa correção para quando você tinha um reservatório, naquele caso, reservatório de pressão. Então, esse cara daqui eu vou até colocar, na verdade, aqui de lado, só para eu poder colocar essa nossa expressão da função de partição aqui. Então, essa é uma outra forma, uma segunda maneira da gente escrever a grande função de partição em termos da função de partição canônica que vai ajudar bastante nos próximos vídeos, principalmente quando a gente for calcular alguns exemplos, que é o que a gente vai calcular aqui para o ansambul grande canônico do gás ideal monoatômico. A gente vai aproveitar, igual eu fiz com vocês no ansambul das pressões, a função de partição do ansambul canônico do gás ideal monoatômico. Aqui eu não especifiquei, mas claro, esse somatório é de n igual a zero até infinito. Por quê? Porque levando em consideração que a gente está em um reservatório que fixa o potencial químico, o número de partículas pode variar. Então, os microestados associados ao ansambul grande canônico são os microestados com todos os números de partículas possíveis, justamente porque o número de partículas não é fixado. Então, a gente tem que somar em todos os microestados, que é equivalente a a gente somar em todos os números de partículas possíveis de nenhuma até infinito. de partículas